Olá amigos, a minha deu 194, eu acho. Nossa, sério? Sério. É, 194. Eu apanhei muito com o Vader para listas que tinham bid muito forte, daí eu falei, ah, eu tenho que ter pelo menos algum bidzinho. Peraí, tá aqui, vamos nós. Então galera do Batalhão 41, estamos aqui para uma partida do torneio Deathmatch, esse torneio diferente que o pessoal do Vip Aces criou, Vipetos sempre inventando, né? E vamos aqui hoje jogar eu, o Dr. Carioca, o Marlon, contra o Felipe Ventura, Venturi, Venturi, você é aqui de Joinville, né? Joinville, é da galera de Joinville ali, o povo superativo, a comunidade dos jogadores. Então vamos nós, o Felipe está com a iniciativa, pode começar aí, colocar os obstáculos. Ih, caramba, peraí que eu zoei tudo, acho que estava selecionado, fui apertar uma cor diferente aqui, deu uma zoeira. Vamos lá, esse aqui é o 1, esse aqui é o 1 e esse aqui deu 2. Pronto. Meu primeiro já foi colocado. Já? Beleza. Já. Então vou pegar esse aqui, vou botar, opa, aqui, vai lá. Perfeito. Vai. Eu vou fazer o seguinte, eu vou soltar um pouquinho esse aqui só para tirar aqui. Só para tirar a régua, beleza. Só aqui, pronto. Aí. Fechou. Fechou? Fechou. Então tá. E esse aqui, então, vamos colocar aqui assim. Você tá de Blackout, não, né? Isso, estou. Tá de Blackout. Não, de Blackout, desculpa. Não tô de Blackout, não. É. Não, então, se não tá de Blackout, dá para botar aqui assim. Então tá. Vamos lá. Beleza. Então, você tem o petit, que é o 1. Daí, 4 e 5. É, boto o 1 e o 4. Aí, um fechou. Aí, você coloca o seu 4 e eu coloco o meu. Backdraft. Perfeito. Para que lado vai ficar? Vai ficar para frente mesmo? Vai ficar para frente, aham. Tá. Então, vou colocar aqui o Aeco. Deixa eu só ver aqui certinho. Pronto. Pronto. Pode colocar o Kylo. Aí, ok. Beleza. Então, inquisitor. Vai ficar aqui assim. Deixa eu ver só. Vou pensar um detalhe. Que tá bom. Aqui tá bom. E o Vader vai ficar aqui. Ficar aqui no cantinho. Isso aí. Daí, pegar as forças do Vader, grudar nele. Pá. Pá. As forças do inquisitor. E a força da Aeco. E também o Passive Sensor dela, tá? Esse aqui, eu vou até trocar essa carga aqui. Vou botar a carga bonitinha aqui. Que essa daqui é legal. Para andar junto. Fica mais fácil de identificar. Solta o Július aqui. Deixa eu ver o que mais. Preparar as manobras. Vamos lá. Play chip. Pô, tem um A. Esse daqui ficou muito legal. Play chip. Play chip. Tá tudo colocadinho. Vamos preparar as manobras. O que que eu vou fazer com a Aeco? Vou fazer isso aqui com a Aeco. Isso aqui tá certo. E você aqui, vai aqui. Pronto. Tudo certinho aqui. Perfeito. Então. Vamos lá então. Peraí, deixa eu só preparar aqui. Pode contar e soltar o tempo. Pode soltar o tempo. Soltar o tempo, soltei agora. Foi. Foi. Beleza, boa sorte aí. Vamos lá. Bom jogo pra ti, Mauro. Bom divertimento. Valeu. Primeiro, o Tannison. Vai fazer um 3. Perfeito. E vou fazer um foco mesmo. Tá. Black Belt. Vai fazer um 3. E vou fazer um boost. Boost não, porque ela não tem. É foco. É foco. Tá, agora aqui a Aeco. Um Bank e Cloak. Vai lá. Por que não, né? Por que não, né? Já que é. Já que é. Já que é. Caiu um 2 pra frente. Vou tirar uma coisa aqui. Vou fazer um boost. Beleza. Isso aí. Tá. O Inquisitor. Flipou. Girou aqui. Vai fazer um Barrel. Pra trás aqui. O Vader. Foi pra frente. Vai fazer um Barrel pra frente. Barrel pra frente? Não. Um Barrel pra frente. Pronto. Isso aí. Perfeito. Perfeito. Então vamos nós. Vamos. ... Vamos lá. Fechou. E o Vader vai começar a se posicionar. Tá bom. Posso começar com o The Cloak aqui? Pode. Então, para trás aqui, vamos ver. Beleza, isso aí. Deleto e estresse. Vai lá. Então, então, eu vou um três para frente, um foco... não, vou fazer um... é, vou fazer um foco mesmo. Tá bom. O Dark Graph também faz um três. Vou fazer um Barrel. Tá. Beleza. Só isso. Opa. Só é. Ainda bem que não vi. Opa. E agora, hein? Eu vou fazer Passive. Uhum. Beleza. Vai lá. Faz um três. Vou fazer um Target. Tá bom. Vou medir aqui. O Echo. Pegou. Beleza. Fechou. Fechou? Tá. Uhum. Uhum. O Granquisitor. Vai dar uma giradinha aqui. Tá. E agora? Para onde eu quero que você fique? Você vai fazer um Barrel para cá. Isso aí. Vader. 3 Bank. Para onde o Vader vai? Uhum. 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 Deixa eu só ver uma coisa. Não vai dar. Vou fazer um Barrel para cá. Vamos ver para frente como é que fica. Ficou legal. Isso aí. Tá. Então. Vader não ataca. Kylo. Hum. Deixa eu ver. Kylo não tem arco. Uhum. O Granquisitor também não. Blackbrush também não. Não. Daí no. Na eco aqui. Vou fazer o. Passive para target. Uhum. Né. Target. Deixa eu botar aqui. Rosinha para já ficar na cor. Puf. Legal. E. Vai. Então. Fechou né. Fechou. Então beleza. Vamos nós. Fechou. Uhum. Deixa eu tirar. Ah. Deixa eu tirar o evade aqui da eco. E. Colocar o cloak. Tchau. E agora eco, para onde você quer ir? Aqui vai dar, pode ser, depois, depois a galinha põe, tá, aqui foi, foi, só pensar um pouquinho mais, eu acho que aqui, foi também, então, começar no decloak aqui, tá, vamos deixar isso aqui grandão, vamos fazer para cá, backwards, beleza, pronto, certo, vai lá, então, vai lá para frente, ele vai fazer um foco, beleza, a blackgrass vai fazer um, ai, pegou, 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 nada, nada, menos mal, e agora foi, agora o Kylo, ah não, não, o Kylo não, agora é o eco, o vacilo, eco vem aqui, putz, mandei mal, é, vai fazer, o que que você vai fazer eco, você mandou mal para caramba, você vai fazer foco, pronto, vai, Kylo, beleza, Kylo, fez um 3, passou na guess, passou na guess, putz, que vacilo, cara, devia ter feito um hard, mas tudo bem, acontece, nada, perfeito, vai lá, ah, e agora, hein, grand inquisitor, tisgrila, ah, putz, eu não vou poder perder essa oportunidade, que situação, putz, grila, cara, não era bem isso que eu queria, mas não vou ficar na cara do Kylo, bom, ai, 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 então vamos lá, né, o Kylo aqui, target lock, beleza, beleza, do inquisitor, então, se eu tivesse feito, ah, vacilo, era um hard, ah, e o Vader, 3, daí ele vai gastar um, um, afterburns, aham, tá, vai dar o boostzinho, daí vai fazer target, cadê, só para eu conferir um detalhe, então, target, fazer target aqui no Kylo, putz, os 3 atacariam, cara, que vacilo, mas tudo bem, e, deixa eu ver, vou flipar aqui a forcinha do Vader para o foco, isso aí, tudo bem, perfeito, feito, Vader começa, então, vamos lá, vovô, vovô garoto, tacando aqui no Kylo, então, um, dois, três, dadinhos, vamos ver o que acontece, isso, e vou gastar, é, não, gastar não, transformo um aqui para crítico, gasto o foco, e mudo aqui, para hit, vai lá, tá, puta, tô com duas forças, cara, Eita merda, essa doeu, hein, doeu, doeu muito, 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 tá, vou usar duas forças, beleza, tem três, vou tomar um hit, um escuto, então, foi esse bloodzinho aí no Kylo, isso, beleza, daí recupera uma força com hate, isso, deixa eu só ver uma coisa, recover, é, então eu posso ficar falando, eu posso não, minto, eu devo ficar falando, então tá, agora o Kylo, vou幫ar um, minto, e? Tá, tá, então, na Eppo range, 3, então, beleza, três dadinhos também, aí vou tirar avancionetas aqui que eu não gostei deles não, vacilo, devia ter feito outra coisa, mas tudo bem, ai, 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 tu defende com três, né, ai tem um evade? Tem um evade ali E foca Não, eu tô com um target, né? Tá Vou usar o target, beleza? Beleza Opa, o que foi? Hit Então eu vou mudar aqui pra hit Só pra garantir E vai gastar força Pois agora, tu ainda vai me atacar Não, vou ficar com duas só Tá, então beleza Dois hits Deixa eu rolar aqui Dois events Beleza Tranquilo Tá, aí agora O Gran Inquisitor Range 1 2, 3 É Oito, grilho, hein? Gastar esse target Gastar o target Oh, caramba Peraí Saiu voando aqui É o target só Não é o O dial Vou rolar tudo de novo Ah, que porcaria, hein? Bom, vou gastar uma forcinha Beleza Beleza É, 3 Defender Tá aí Beleza Ótimo Puts Podia ter sido melhor esse ataque Mas tudo bem Então tá Draft Ah, se bem que aqui tu tem um EVG garantido, né? É, praticamente Tudo Vamos pensar O Vader São 5 dados O Inquisitor com 4 Ah, mas os dois estão obstruídos Hã? Os dois estão obstruídos Os dois estão É, não Eu vou no Gran Inquisitor aqui mesmo, tá? Beleza Então Um, dois, três Eu tô com o Special Force Gunner Tá? Eu adiciono um dado de ataque Beleza pura Três dadinhos Vamos lá E só isso Então tá Defendeu Defendeu fácil Era um ataque Que não era pra É, né? Causar muito Esse é que eu Esse é que dá medo Aqui é RG2 É Droga Por isso que eu pensei em sair Mas se eu saio Eu fico na cara do Do Kylo Tá Vamos lá Ai Ah, não Ufa Já teve lucro, já E O que que vem aqui? Um olho E um evade Então gastei a força Então tá Tá safe Ou gastei a força Não Fica aqui força Só viro Então tá É Acabou? Acabou Acabou Então beleza Eco aqui Tira fora Foco E o evade Ganhou O cloak Volta uma força aqui Volta uma força aqui E o Kylo Fica com as duas forças, né? Isso aí Um turno cheio de tiro E um dano Complicado, né? Que estranho, né? E não foi falta de dado Não Não, bem pelo contrário Achei que teve bem mais Do que normalmente tem Nesse tipo de jogo Ai ai E agora? Bom Agora não faço a mínima ideia Do que que eu vou fazer Deixa eu só ver uma coisa Ganha estresse Puta, eu ganho um tractor também É Saco, hein? Zero um Zero dois Ai 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 E ainda tem a Fasma No final Zero um Que não tiver estressada Ah tá Ganho estresse Beleza Então O que que eu vou fazer com essas naves? Não sei Não, não sei Pueco Você fez zoeira Você podia ter ido super bem Mas não foi Deixa eu ver um detalhe Deixa eu ver um detalhe Dois é branco Tá, beleza Obrigado Você vai fazer vovô 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 Garoto Garoto Vai fazer isso aqui Isso aqui vai dar ruim Ah, e a eco Eco, 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 eco Mexe antes do Vader Foi pra cima Foi pra baixo Deixa eu ver Deixa eu pensar um detalhe Ah, tá bom Vai ter que ser isso aqui Tomara que dê certo Você, Gran Inquisitor Você tá ferrado, hein Tomou-lhe uma invertida Absurda, né O Gran Inquisitor Mexe Depois do Kylo Ainda Putz, mas daí Tem esse bichão gigante Aqui On the rocks On the face Ah, caramba Desculpa aí, meu Tá meio complexo Pra achar O Posicionamento Aqui Talvez isso aqui Ai, ai Deixa eu ver Isso aqui A garantia de dar ruim Isso aqui Até pode dar boa Pronto Foi Também foi Então, The Cloak Putz, faltou quase nada É Putz Então tá Vai lá Black craft Umzinho pra frente Pra sair da gas ali Pois é Tá Não pegou Não pegou Tava suave Então Nossa, no limite ali Mas dá Limite do limite, né Aham Tá Ela vai fazer Ela ou ele Eu não sei Fazer um foco mesmo Tá bom Tá Tá Fechou Então tá A Echo Eu fiquei com medo de fazer um hard Daí E fazer o 2 Porque eu falei Putz Esse um hard Cair em cima da pedra Vai dar ruim Kylo Tá Só tem o evid aqui, né Beleza Umzinho Umzinho Eu achei que tu ia vir pra cá Por isso Não ia fazer o 4 Keitane Pra voltar, entendeu Só que aí eu ia voltar De frente contigo Ia tomar muita porrada É Só que o problema É que não cabia O 2 Bank da Echo Não cabe Se fosse a Whisper Cabia O 2 Bank Ia pegar aqui Na No debris Ah Tá Vamos lá Eu vou fazer Um foco E vou gastar uma força Pra fazer um barrel Pra Pra cá Boa É isso aí Então Estressou, né Estressou, né Vou virar o dial Aqui pra estressar Tá Tá Putz Aqui Cara Essa escolha do Inquisitor Pode ter dado muito ruim Ai, ai Ai, ai Tomara que não Tomara que não Vamos ver Tomara que sim Ah Ah Caçamba Ih, deu tudo errado Ah, não Putz, achei que você ia fazer curtinha na real Ah, era vermelha O 1 Bank Eu não ia Ah, 1 Bank é vermelha É vermelho o 1 Bank? Vermelho, aham Caramba Olha só Então Fazer o que, né Agora é perder a nave Compensar com a Capaz, né O Vader só saiu do Kylo Mas isso eu já imaginava Então ele vai mudar o target Para Cadê o target do Vader? Tá aqui Vou mudar pra quem esse target? Hum 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 No backdraft São 4 dados, né Vamos no backdraft, vai Essa porcaria vai me causar muito dano no próximo E Mudei aqui uma força pra um foco Desculpa, tu sigo Ah, sem problema Então É isso Vader começa Eita, já vamos ver o pancado aí Vamos ver Ai, puta Esqueci Diga Tem que lembrar que eu tenho snapshots Ah Tem que esquecer dessa bagaça É Mas se a range 1 não ia dar certo Não ia dar É Não 2, 3, 4 Vamos lá Que aliás é uma ideia boa Ah 1, 2 Tá Opa Então Flipa 1 aqui 1 muda pra 8 Agora deixa eu ver Uh, carambola, hein Não, vamos ter que gastar esse foco Vai Já que eu Choose Violence Tá certo Cadê o Apagou aqui Foco foi embora 3, 3 Vai lá Nossa Pancada boa Nossa Perfeito Então tá Foi 4 1, 2, 3 E o crítico Vamos ver esse crítico Esse Ah Aumenta as manobras É ruim É ruim É ruim Mas tinham vários piores Nessa posição Né Podia ser pior Verdade Podia ser bem pior Não que seja bom esse Né Então tá Agora é sua vez de devolver Ai, com maior prazer Pelo menos Ah O target já foi embora Tá Vai ter que ser na eco Uhum Então Tá, rendiu Backdraft tem Damage Engine Então manda Isso 4 dadinhos 1, 2 Dadinhos O target foi no turno anterior E... Uhum Pancada Cara Onde? Foco Foco Ó Deixa eu botar pra cá Dá um hit 3 Tá Isso Dano já foi Agora vamos ver Ah Eu vou gastar o evade Claro Porque 2 é demais Então Tomei aqui 3 Então foi um hit Aqui No escudinho Um no escudinho Saiu bem barato Bem barato Bem barato Então o escudinho Dá Da eco Beleza Agora É a vez do Inquisitor Não ataca ninguém Meleca Esse Inquisitor Ficou mal Agora o Backdraft Então tá Vader Range 1 Range 1 no Vader Vai lá 4 O Vader tá sem foco Sem foco Só tem a força Só tem a força Tem duas forças É não Vou no Vader Beleza Então tá São dois dados Um do Range E um do Special Gun Isso 4 contra 3 Isso Só com o Dato em 4 Aqui Ai ai Tá É Tenho foco Tenho foco Vamos lá 3 13 Vai Vovô 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 chamou bem Ufa vovô Essa foi salvadora Então Só tomei um escudo Aqui Agora é a vez Da eco Olá eco Olá eco Olá eco Putz grila A lógica Me diria Atacar O Backdraft Que é 2 3 contra 2 Mas putz O Kylo O Kylo Eu estou A range 1 Ai ai E agora Backdraft Ou Kylo Kylo tem uma força Tem Eu tenho um target Aqui no Kylo Vai no Kylo Então tá Vamos ver 3 4 Ai ai Putz É 50 Brother Pra crítico Vai lá Nossa Nossa senhora Tá Então Gastou a força Pra defender Vai dar bem ruim Daí 1 hit E 2 críticos 1 hit 2 críticos Vamos lá Primeiro crítico Depois de tomar 1 crítico Eu tomo 1 hit Ai Tomou Foi o leak Então tomou Esse é Aí esse é crítico Esse é crítico Que é o E agora O normal Que é do Foi o leak Que daí flipa Isso Nossa senhora Ficou por 1 né Ficou por 1 E ainda tem Um weapons failure Putz Que horrível Tá Eu tomei 3 Eu recupero 2 forças Certo É isso aí Recupera as 2 forças Eu vou fazer Usar You show I show you the dark side Tá bom Tá Eu gasto uma força Beleza Tá Eu posso pedir um favor Pode sim Pode botar aqui na eco Enquanto você procura Aqui no meu baralho A carta Dá uma pausa Que eu preciso dar uma atenção Aqui pro filho Claro 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 Eu já volto Pode ir procurando aí Deixa eu pausar aqui também Ah transmit Tranquilo Já foi Já escolheu aí Já escolhi Tá aqui ó Pera aí É Blinded Ah beleza 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 Fazer o que né Tá Então esse foi o ataque Agora é a vez do ataque do mocegão Deixa eu só soltar o tempo aqui Você solta aí Solta Um, dois, três Soltei Beleza Então tá Cara Por que não Rende um aqui né Tá Então Eu vou ter que gastar a força Ah Ai Esqueci de um Mas pode escolher Outro Não Então eu vou no No Vader mesmo Se eu vou atacar com quatro Pelo menos em quem tá machucado já Tá bom Tá É O ataque acaba sendo igual Um, dois, três Ainda bem que ele pelo menos bampou né Olha aí Podia ter sido muito pior Se não tivesse bampado É Imagina um pouquinho agora hein Forra Força Transforma aqui E tomei Peraí Três E tomei mais um Mais um No escudo Caraca Que pancadaria Esse turno foi Foi pesado Ah Pesado pra mim Foi de boa Ainda tá bem suave Backdraft e o Kylo Apanharam muito Nossa Dados verdes São São cruéis né Cara É só Deixa eu só flipar Esse foi o leak Aqui Que esse aqui já resolveu Então recuperando forças O Kylo recupera uma Vader uma E o Inquisitor uma Daí Daí o Inquisitor ganha um estresse Ganha um estresse Exatamente E agora Ninguém tem pra onde ir né É Então Ai ai Que bem Ai Volta a força aqui também Do Da eco Ai ai Por incrível que pareça O Kylo Parece que tá mais livre Mesmo tendo apertado Tá Agora vamos lá A sequência aqui Vai fazer toda a diferença Backdraft é o primeiro a mover Certo Não Primeiro é o morcegão Isso Aí depois o backdraft Aí depois a eco Tá Vamos lá Eita Cara e olha só que engraçado A eco não teria pra onde clocar Declocar Tô vendo Não ia ter The Cloak Pra lugar nenhum Se eu tivesse feito O Cloak Então vamos nós A partir disso Arriscado Porém é o que tem Vamos ver você Cara Você aqui Tá bem Não vai dar 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 O Veder tá O Veder tá zoando Isso aqui dá Pá Parapá Dá Aqui Vem pra cá Uhum E Pra onde o Veder vai Veder Qual que é o seu lugar Cara Onde vai se mover Você também tem que se mover Meu Você não pode ficar aí não Caraca Vou tentar isso aqui Beleza Aqui Beleza Não tem The Cloak Então manda ver Tá Só a Bampor Bampor de novo Curricular Isso Backdraft 2bank Tá Aí agora É aquela questão Deixa eu ver aqui É uma pancada Absurda É uma pancada absurda Né cara Eu vou Preciso ficar vivo Cara Eu vou fazer um evade E girar o arco pra trás Beleza Tá Então agora Echo Opa Droga Echo Um hard Cloak Beleza Tá Vai lá Kylo 3bank Que bom É Bom Tá É Inquisito Que ficou estressadinho Se não tinha uma opção bem boa Fazer Um bank Daí Desestressa Zumba Agora Eu tenho que sair daí Acho que é bem bom Se eu sair daí Capaz Eu vou fazer um Blink E é isso Só Tá E daí o Vader Talvez coubesse Fiquei com medo de você fazer o barrel Hum Pra me bloquear aqui E eu Sei E eu Se eu faço o Talon Eu perdi a ação E ainda ficava estressado Na cara do Do nosso amigo Aqui pra me dar um tractor Entendeu Aqui é só fazer o barrel Da segurança Só pra não tomar o tiro Da galera Então Vou fazer um barrelzinho Aqui pra trás Faz um boostzinho Não Não Valeu Tô 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 Então tá Black draft Pra trás Já que saiu do meu arco frontal Isso aí Vou aqui na eco range 2 Beleza? 4 dadinhos 1, 2, 3, 4 Eu rolo um dado a mais Porque o arco está para trás Eu estou atacando para trás Três dados É bem boa O backdraft é uma opção Interessantíssima Só que assim não Assim não Aí deu ruim Sobrou o caniço O morcegão Deu dois ou deu dois Então um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Quatro contra quatro Mas sem modificador Está difícil O modificador faz muita diferença Faz Vamos ver Olha Um só Está lá Fácil Foi tranquilo Normalmente não é tranquilo Mas dessa vez Não está Então volta a força Aqui do Vader Isso Ele tomou um estresse Força É o Vader Toma um estresse Agora Abre aí Eu acho que o Inquisitor Escapou Mas só para garantir Não Escapou sim Mas não É um estresse Então só o Vader Fasma é muito chata O potencial dela é absurdo É, ela incomoda Ela tira a tua opção Às vezes de fazer uma manobra vermelha Ou uma branca Sim Bem por causa disso Então vamos lá Agora Cairo e Eco Estão na brincadeira Ali E agora Para que lado vai um Para que lado vai o outro É que eu venho para cá Isso aí E o Vader O Vader estressado Só que um pouco Menos mal Que o morcegão Mexe antes O quê? Menos mal Que o morcegão Mexe antes É Então Dá aqui Para dar uma controlada Então tá Aqui foi Isso aí Tá Fazer uma coisa Aqui também Não dá certo Espera aí Isso aqui é isso Mas isso aqui Vai fazer Isso aqui Fechou Fechou? Fechou Então decloque Tirou aqui Deu Evade Cadê Evade Pronto Vai lá Tannison Tannison Um Rápido Foi bonita Essa foi Nem pegou HsCloud Nada Nossa Vou até mostrar Aqui para a galera Foi Olha Piloto Vai lá Backdraft Espero que Venha só aqui Nos dados Agora Blackdraft Tá Eu vou Cara Ele está Por Dois de vida Ainda É Mas Deixa eu ver Aqui Eu vou fazer Um foco Mesmo E girar o ar Tá bom Foco Arco Beleza Então agora Eco 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 Ô caramba Sempre marcando Zoom Estressou Agora o Kylo 2 frente 2 frente A eco Ela está Por 4 ainda É Em 1 e 20 Tem Reveide E a força Né É O Kylo Vai cair Com certeza Taca com 3 dados Né Cara Mas se é para cair Vamos cair batendo Vou fazer Era para fazer Um foco E o gust Sem problema Sem problema Sem problema Imagina Então foi Então foi Vai dar o boost Só Deixa eu ver Putz grila O 02 Aqui Estresse É só no arco Né Não É dela Não Mas do Petit Ah tá Sim Só no arco Ah cara Essa posição Aqui Eu acho Que não alcança O backdraft Mas pelo sim Pelo não Vou fazer um foco Aqui Tá Tá bom Estressou E o Vader 1 Daí vai fazer Limpou o estresse Já tem o target Vai O Vader Vai fazer A sacanagem dele Vai Para o ladinho Aqui E fazer Um foco Cara Meu Olha O Vader É sinistro É no gento É no gento Ele é sinistro E sabe O que é pior Se você tivesse deixado O arco Para trás Era melhor Eu ter ficado parado Que eu tomava menos dano Aham Então vamos lá 1, 2, 3, 4 Do Vader Eu só vou abrir aqui Por causa da Da transmissão Só para saberem É Transmissão Não Da gravação O Opa Flipou aqui E gastou O target Né Essa é a hora De gastar Caiu Tá aí Não caiu ainda não Ah sim Tem que defender os dois Tem que defender os dois E agora caiu Puxa vida Por pouco Mas Um hit E um crítico Ok Console fire Tá Então Deixa eu marcar aqui Que o backdraft Caiu Tá bom Agora Tiro ele da jogada Caiu Putz Deu range 1 ainda Aí vai doer Então tá São 4 dadinhos Tá É Cara Foco Isso aí Não tem muito o que fazer É Ufa Vamos lá Vamos lá Dois dadinhos E Antes Aí Zoou Aí Essa é aquela Pra Aham Dá pra Um brechado Ah Deixa eu tirar só O escudo aqui Tá Então agora É O Grand Kistor Não tem alvo Né Porque Isso Deixa eu só ver Pegaria ainda Foi bom o call E A Eco Ah Deu range 1 E Deu bullseye Aí Deu bullseye Aí Deu boa O que que tu tem aí Né É Um brech shot Ah Tiro agora Da vitória Não deixo ainda Ai Ai Olha só É Gastei o Fifth Brother Não Putz grila Peraí Agora Brincadeira à parte Deixa eu calcular Porque a gente ainda tem outro jogo depois Né Então eu tenho que defender Não vai estar obstruído No ataque Eu tenho um evade Que dá pra usar Tranquilo Então eu vou gastar O Target Não Eu não vou gastar É Eu vou gastar o target Deixa eu rolar um dado só Vamos ver o que que acontece Então tá Opa Falei Foi mal Ah Droga Aí eu gasto Fifth Brother Que daí eu garanto A queda Cadê Peraí É só flipar Pronto Oito É Evade Blank E evade Então um crítico Onde papai Quinhaca É Minha água 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 Tá lá filho Bom Agora é a vez Do Agora ele vai apanhar Até o final Aí é corrente 3 É corrente 3 Tá 1 2 3 O ruim Que ainda ficou torto É Agora deu certo Agora deu um mega ataque Comparado com os outros É Pelo menos foi coisa boa É Também não dá Não dá Deixa eu gastar o e-mail de lá Tranquilo Claro Aí deu Os dados verdes puniram forte Deixa eu tirar aqui Flipar aqui Flipar aqui Ah já Ah bom E flipar aqui a força Beleza Todo mundo estressado Ah não tem ninguém a range da Do Da missão Então tá Então vamos nós E aí Veleza Veleza Ah Ah a gente falou disso aqui ó o inquisitor agora tem que chegar aqui é o caminho mais rápido aqui e é cor e agora chega é que eu preciso fazer a gente vai fazer isso aqui pronto e foi 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 pode ir ou tá tá com pouco né dois dois e fica por aí fica aí tá estreitado da eco agora posso flipar tudo mas a eco só bampou beleza beleza limpou o inquisitor fez um bem que vai seguir de aqui um bem que de novo e foco e o vader e a cacete e me suicidando aqui ó que bom achei que cabia olha só não espera aí para trás para uma outra aqui e porcaria lá dá um rio tomo rite pelo amor de deus para meiar esse cara nossa tomar um crítico ainda esse merece ser crítico fazer um negócio desse por ganhando aí tomei um ai 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 fazer o que né tá aqui então o dano foi beleza então eu só ver se o inquisitor tem 3 obstruídos 3 obstruídos aí o foco é do inquisitor não é do vader né então um dois ah vou gastar a força para poder já tá com a força garantida então gastar uma aqui só para rolar os 3 e gastei o foco para 3 3 3 vai lá o que que eu falo nessa hora caraca velho impressionante 1 2 3 1 2 3 então é isso aí o o a eco agora toma um estresse né toma estresse exatamente esse daí dói é bom vamos lá o povo e de que filho cara jogou tão direitinho até agora faz um negócio desse o inquisitor recupera força aqui o inquisitor inquisitor vai fazer humm isso aqui não vai dar legal não isso aqui vai dar legal e faeco o caramba é que deu ruim é que eu fizer qualquer coisa aqui é qualquer coisa aqui vai dar ruim o caraca mega blocker e vai ter que ser isso aqui pronto e foi vai lá tá cara dos para frente para limpar os três e força atrás atrás tá certo a eco qualquer manobra azul dela caía na pedra então ela fez isso aqui só hum hum grande inquisitor um bem que aí vai fazer nem vai dar para fazer o que ele precisava ele vai fazer target a gente o seu vez se você dá todo aqui a gente abriu tá aqui tá aqui eu caso do grave e se não eu vou trazer e o velho vai fazer um bem que daí pé de estresse faz target no e aí o nosso amigo aqui e vai fazer barrel para foco. Gastei aqui, gastei aqui, vou fazer barrel e foco. Então vamos lá. Vader rende 2. 1, 2, 3. Vou gastar o target. E vou gastar o foco. Beleza. Já tomou um, né? Porque já tem o grande força. Então só um escudo. Beleza. Daí o Gran Inquisitor. Range 3. Vou gastar uma força para poder, opa, vou rolar 3 dadinhos e rolar aqui. É, vou gastar o target. Ele tá dando obstruído, não, né? Não. Ah, tá aqui, eu vi que o roxinho aqui, eu falei ué. É, estranho. Acho que é só por causa do range. Bom, rola 2 agora. Porque tá range 3. É, 3 críticos. 3 críticos. Ó. Defendeu 1, tomou os outros 2. Os 2 escudos. Que coisa, cara. Tu dá 3 críticos, eu dou 2 blanks. Aham. Cara, realmente, depois vamos ver as estatísticas, os críticos. Não, nem quero ver. Nem quero ver. O Vader recupera uma, aqui recuperou. A Echo vai ter que ficar dando as voltinhas dela para poder voltar. Por causa da Phasma e a Phasma dessa vez não ativou. O Vader eu gastei, né? Gastei, tá. Já estou. É, então o inquisitor aqui, vai fazer isso aqui, beleza. Cara, eu não sei nem o que eu faço. O Vader esturno vai ficar fora. Deixa eu ver. Tá, tá complexo. Tá, tá. Eu vou pensar depois. Vamos aqui, vai. Pronto. Aqui foi. Então tá. Fiz um 2. Beleza. Cara, eu tenho... Eu vou fazer um jam, beleza? Um jam? Boa. É. Bem boa. Bem boa. Não, eu não dei, né? Bem boa. É, essa já doeu mais do que eu imaginei. Então vamos lá. Echo. Echo faz 2. Penk. Limpa o stress e faz cloak. Finalmente voltou a cloacar. Granquisitor. Só faz um hard. E vai fazer barrel pra cima aqui, pro meio, pro meio e foco. Stress. O Vader vai fazer 3. Bank. Ah, não coube. Daí tem o jam aqui. Qualquer coisa que eu fizer vai dar ruim. Então eu vou fazer foco primeiro. Tá. Daí o foco caiu. E daí eu faço, gasto uma força pra fazer o target. Tá aqui. É, não tem... Ah, talvez desce. Bom, agora eu já errei. Tudo bem. Não tem o Vader. Então tá. Então é só o inquisitor. Vamos lá. 2 obstruído. 2 obstruído. Gastar a forcinha. 1, 2, 3. E gastei o foco. Bom, pelo menos tomei o 2 só. Defendeu. 2. Beleza. 1, 2. Vamos lá. Tá bom, né? Vai pedir o quê? Quero. Vipa aqui. Ah, tomou. Eu quero... Pelo menos se atrapalhar eu vou, né? É. Ah, então... Tem comida light lá? Ai, ai. Esse aqui flipa. Esse aqui flipa. Nossa, a pancada vai ser forte agora. Mas fazer o quê, né? Aham. Vader. Vader vai ter que fazer isso aqui. Será que dá? Ah, dá. E a eco, caraca. Pera aí. Dois ali. Nossa. A eco tá indo lá pro outro planet já, né? Aham. Eu acho que assim dá. Foi? Foi, né? Foi. Então deixa eu começar aqui com a eco. Decloke pra frente aqui. Pra frente não. Pra trás aqui não vai caber. Vamos ver. Ixi, falhou feio. Pera aí. Voltou. Deixa eu ver se pra frente vai. Não vai também. Então ela não decloca. Ela fica quieta aí. Não vai pro outro lado não. Vai fugir mais pro playmaker. Vai lá. Ai, ai. Um, dois. 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 15 só vai bampar pra poder limpar, mas nem vai limpar porque já vai ganhar e o Vader fez um 3 aqui, deixa me ver se pega cara, eu não vou não vou dar o coisinho senão eu vou me ferrar porque eu preciso ficar sem o estresse daí, opa, não volta o estresse, não, o estresse fica né fica, é, fiz 3, ô caramba eu tava pensando em fazer o afterburn deixa eu ver se vale a pena atacar ah, eu já vou tá com estresse mesmo, então eu vou gastar o afterburn vai, vamos ver se vai dar certo vamos ver se pegou então o Vader, só não pegou então beleza já deixei o estresse aqui do inquisitor tá bom então vamos nós fechou então o Vader agora pode fazer uma manobra pra limpar esse o estresse dele o inquisitor vai ter que fazer também aham você mexe primeiro dá um pouquinho que eu vou mudar aqui tá a eco a eco tá suave deixa eu só ajeitar o inquisitor aqui vai ter que ser isso aqui e a eco vai fazer isso aqui diga eu tenho que achar qual que é o meu cartão virtual pra poder fazer o que eu vou mudar fechou vamos começar com a eco a eco foi ganhou o evade lá cadê o que louco aqui ganha o evade vai lá um bem bom beleza beleza daí a eco flipou aqui vai fazer passivo sensor opa ae o o grand inquisitor vai só abampar perder e já fica porque já vai tomar de novo o vader vai vir aqui deixa eu ver lá como é que tá já tô no arco acho que não acho que eu não tô no arco tiro o estresse daí faço o barrel só pra direita né pra trás não é pro outro lado senão não vai né fica aí fica aí né pra trás e o target opa target do vader pronto será que é cartão controlar e se demorou muito eu perquei tá bom então vamos lá começa o vader eu podia ter usado o tânis a habilidade dele mas ok vamos lá no que peraí desculpa quando eu ganho o estresse né é então bom ainda nesse turno não ganhou ainda né vai ganhar no fim do turno no fim do turno exatamente eu gasto uma força isso eu gasto uma carga então tá então vamos lá é vader aqui 1, 2, 3, 4 opa opa vamos lá o que que tem aqui hit então isso aqui daí fire control system rolando rolando e mudou pronto se eu não defender caiu defendi por um vamos lá 1, 2, 3 hits 2 hits e um crítico isso? isso que foi opa desculpa standard pilot standard é super lap dá ruim tá e agora a eco faz o target dela target aqui vamos ver se ataca atacou range 3 não sem obstrução sem obstrução desculpa sem obstrução então vamos lá eco isso aí já tem o target é ainda dá não deu não deu então beleza show de bola foi Felipe então terminou 200 a ao meio vader peraí meio vader que dá 38 nossa ok tá bom daí eu vou pedir pra você só um instantinho claro tá você falou também que precisava né de um tempinho tá quanto tempo que daí eu vou tomar um banho então isso deixa eu ver que horas são agora 7 acho que por volta de umas 8 e meia pode ser ah não então tem que ser um pouquinho mais tarde mais tarde tá que horas cara porque eu vou na casa de um amigo meu num churrasco e aí eu ia jogar lá ah entendi umas 9 e meia 10 horas vamos fazer assim ó vamos fazer as 9 e eu vou te comunicando tá bom tá beleza falou beleza valeu até falou tá então final posição tchau 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 E aí